Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um bolo romântico. Esse bolo foi um pedido de uma cliente que comemorou bodas, no caso ela fez bodas de algodão com o marido e me enviou esse modelinho de bolo como inspiração, pediu para que eu reproduzisse ele, que ela queria comemorar com o marido essa ocasião. Então ele é um bolinho que, para essas ocasiões românticas, é um bolo que super cabe nesse momento. Ele é muito lindo, ficou muito charmoso, vocês vão ver o passo a passo, ele ficou uma gracinha. E assim, é um bolo que você faz com muita cautela e muita tranquilidade, porque ele exige isso. Não dá para você fazer um bolo, esse bolo correndo, porque ele tem muito, a decoração dele toda praticamente é com bolinhas, né? De chocobol, sabe? As pérolas, né? De chocobol. E exige assim uma cautela para poder fazer ele para que não estrague, né? Então você tem que ter muita paciência, tá? Ele levou um tempinho e eu dei uma acelerada no vídeo para que vocês, para que não ficasse muito extenso, né? Muito grande o vídeo e cansativo, tá? Então deu para ver bastante e dá para ver os detalhes, né? E assim, ficou super bem explicadinho. Espero que vocês gostem muito do conteúdo, tá? Espero que ajude muito vocês, né? E eu usei, eu usei o chantilly, né? Que eu uso de costume, que é o Rica, tá? Hidratei o chantilly com leite condensado para que ele ficasse lisinho. Então, alisei bastante esse bolo aí, demorou para eu alisar, para ficar do jeito que eu queria. E eu passei o pincel de silicone para marcar ele todinho. Então, ele ficou marcado tanto nas laterais quanto em cima, gente. E ficou muito bonitinho, porque ele ficou aquele bolo rústico, né? E no meio, eu centralizei aí, peguei uma parte que eu mais gostei e coloquei esse coração vazado, que é um cortador que eu tenho e que o tamanho dele ficou super apropriado para o tamanho do bolo, tá? Esse bolo aí foi um bolo de dois quilos, tá? Então, ele tem 20 centímetros de diâmetro. Ele ficou com 20 centímetros de diâmetro por 8 de altura, porque minhas formas não são altas. Então, esse cortador aí ficou super apropriado, tá? Gente, vocês viram que eu coloquei aí, aprofundei o cortador e aí eu peguei uma faquinha e fui tirando um excesso de chantilly. Porém, eu não tirei tudo, eu não coloquei lá no fundo. Por quê? Eu preciso de um pouco de chantilly para poder fixar as pérolas de chocobol, tá vendo lá? E que fique como se fosse um quadrozinho, um espacinho, né? Para que não não ficasse rente, assim, que tinha que ter esse charme, ela ficar mais profunda, tá? E como que eu fiz esse chocobol? É o chocobol branco, de chocolate branco. Eu coloquei num saquinho a quantidade que eu ia, mais ou menos, né? Calculei a quantidade que eu ia utilizar, porque eu fiz a decoração todinha do bolo com essas bolinhas, tá? O grande charme do bolo são as bolinhas coloridas. No caso, vocês podem usar a cor que quiser, com aquele pó de decoração, a marca que vocês gostarem, tá? Eu usei aí o da Fab, né? E eu usei o vermelho Marsala, tá? Para poder, ela queria justamente uma cor vermelha para poder, por causa da paixão, né? Daquela coisa que todo mundo gosta, né? Na questão do amor, né? Então, como essa data aí comemorava justamente o amor, né? A união dos dois, ela queria a cor vermelha, tá? Então, eu coloquei o vermelho Marsala, porque eu acho ele super charmoso. Não sei se vocês gostam dele, mas eu sou apaixonada nessa cor dele. E aí, eu decorei aí o coraçãozinho, eu preenchi todinho, tá? E coloquei nas laterais. Vocês vão ver aí, na sequência, que eu coloquei as pérolazinhas todas em volta do bolo, tá? E utilizando essa pinça, gente. Essa pinça aí, eu comprei num armarinho, tá? Eu fiz a limpeza aí do prato, ó, para ficar tudo branquinho. E eu comprei num armarinho essa pinça. Ela tem a pontinha torta e fica, e ela, aí fica super prático de colocar as bolinhas. Vocês estão vendo como é que eu posiciono? Muito boa para trabalhar, tá? Nessa parte que tem que ter essa tensão, esse cuidado com as bolinhas, ele fica, ela é super prática, tá? E eu fiz aí, eu pulei, eu dei uma cortada aí, porque isso aí, ó, vocês estão achando que tá rápido? Não tá, é porque eu acelerei mesmo o vídeo. E eu fui pôndo, isso aí demorou bastante. Então, eu dei uma cortada aí no vídeo para poder adiantar o processo, tá? Esse bolo, ele teve muita aceitação, muita gente gostou dele. E eu tive um marido que me ligou e pediu para que eu fizesse para a esposa dele, que é minha cliente, e colocasse uma plaquinha com o nome. Então, gente, ele ficou coisa mais linda. Outro, idêntico, menor, só que eu coloquei uma plaquinha com o nome dela, sabe? A plaquinha dourada, gente, mas ficou um encanto. E ele presenteou ela no dia do aniversário dela, entendeu? Ele viu na minha página e amou o bolo. Então, assim, já tive outras encomendas desse mesmo bolo e as pessoas estão amando ele. Então, eu acho que é uma super dica aí para vocês, para esses momentos, para quando um cliente pedir, vocês poderem estar passando. Gente, vocês estão vendo algumas bolinhas mais claras? É porque eu pus pouco pó e em outro saquinho eu coloquei pouquinho pó para poder dar essa nuância, assim, essa mudança de cor, tá? Agora eu borrifei o pó, o glitter, né? O pérola, tá? Em todo o bolo e ficou um brilho super especial. Eu vou deixar aqui a foto do outro bolo com a plaquinha para vocês também terem essa ideia aí de como ficou, né? Para poder, de repente, se vocês quiserem essa inspiração também, tá bom? Então, gente, é isso aí. Eu trouxe esse bolinho hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Compartilhe o vídeo aí para dar uma força para o canal, tá? Um beijo, gente. Obrigada.